Bem-vindos ao canal do Tempo, Peter e Coutinho. Estamos aqui para falar sobre o que passou na primavera, o verão que está começando. Quando a gente fala verão, não é verão de calendário, é o verão meteorológico, que é dezembro, janeiro e fevereiro. Hoje é dia 1º de dezembro de 2019. Então vamos comentar alguma coisa sobre o que passou, a perspectiva, e também sobre a previsão para amanhã. Em termos do que já passou, nós tivemos um novembro, em que as temperaturas médias ficaram mais ou menos acima do normal, na maior parte do estado. A primeira quinzena foi quente, a segunda quinzena foi mais fria. Tivemos formação de geada quatro dias aqui em Santa Catarina, aqui no topo da serra. Tivemos a chuva concentrando na primeira quinzena, pouca chuva na segunda. Estações que ficaram acima da média, abaixo da média na pressurtação, mas muito irregular. Assim, a primeira quinzena foi muito boa em termos de chuva, especialmente ali na região da Grande Florianópolis, onde ajudou bastante. Em outras áreas do estado também. Veio a segunda quinzena, praticamente não choveu, durante 10, 12 dias em várias cidades, em vários locais, e já começava a preocupar lavouras de milho e soja, principalmente lá no oeste. Aí veio a chuva de dois, três dias atrás, uma chuva volumosa, e ajudou bastante. Mas é um mês em que, apesar de no oeste o estado ter ficado acima da média, a pressurtação, teve estiagem no meio. Aquela estiagem que começou em junho, ela ainda não acabou. Ela foi suavizada, mas persiste ainda os efeitos dela. Aqui nesse mapa nós temos aqui a anomalia de temperatura em novembro. Novembro não, a primavera meteorológica, ou seja, setembro, outubro e novembro. Como você pode ver, toda a região sul do Brasil ficou acima do normal a temperatura. Porém, nós tivemos episódios de frio em setembro, outubro e novembro, com geada tardia. Aquilo que eu e o Peter tínhamos falado lá em agosto e setembro, que teríamos frio tardia com geada danosa. Aconteceu ali na segunda quinzena de setembro, que trouxe prejuízo do futuro e algumas lavouras implantadas cedo. Tivemos geada também danosa em outubro, e mesmo agora em novembro também teve geada. Então, tivemos uma primavera mais quente do normal, chuva irregular, foi seco em setembro. Outubro, apesar de ter ficado acima da média em algumas áreas, foi mal distribuída a chuva, e persistiu essa má distribuição em novembro. Mais ou menos exatamente aquilo que a gente tinha previsto lá em agosto, nos vários boletins que a gente fez nas áreas. Nesse mapa aqui, está mostrando a distribuição da chuva por todo o verão. Então, a perspectiva para esse verão que está começando agora em dezembro é o quê? Chuva irregular, temperaturas em torno da média ou abaixo da média em algumas áreas. Não está indicando nem um pouco um verão parecido com o ano passado, que tivemos aquele calor absurdo na segunda quinzena de dezembro até começo de fevereiro. Vai ser um verão de normal a fresco, durante a madrugada, até madrugadas frias, tardes um pouco quente, um ou dois períodos de calor forte nós vamos ter, isso é normal, máximas que provavelmente devem passar dos 40 graus em algumas estações, mas vai chamar a atenção as entradas de frio, tanto em dezembro, que já há perspectiva até de geada para essa próxima semana, quanto também em janeiro e fevereiro, poderemos ter algumas entradas de frio que vão chamar a atenção. Outra coisa também que vai chamar a atenção é a irregularidade na chuva. Isso aqui é uma projeção de uma das várias cidades de Santa Catarina. Como vocês podem ver, há muita falha na precipitação entre dezembro até mês de março. Então nós vamos ter o quê? Ele está se repetindo, hora mais intensa, hora menos intensa, mas nós vamos ter intervalos de pouca chuva ao longo dos próximos meses. Então poderemos ter problemas na safra em Santa Catarina, com a chuva na hora errada, ou seja, excesso de chuva na hora que não precisa e falta de chuva na hora que precisa. Isso é um risco que a nossa agricultura corre. Para a fruticultura, a tendência é que a gente tem o quê? Se a estiagem não for muito severa, está sinalizando, principalmente aqui na serra, uma qualidade boa para a maçã, em termos de sabor e visual, que vai ter noites frias e tardes quentes. Dias mais se falará. Para a uva também, isso é uma característica muito importante. Pode ser que a safra de uva não tenha aquela quantidade em termos de volume, mas em termos de qualidade pode-se desenhar uma safra muito boa. Na soja, milho e feijão tem que ter essa preocupação da estiagem não vir na hora errada e nem mesmo a chuva em excesso na hora da colheita. Então há um risco de ter algum problema, seja no milho, soja, feijão e outras culturas de verão, em termos de problema com água. Na soja e feijão, tem a tendência de ter, aí o quê? Como vai ter madrugadas mais frias e mais ovalhadas, tem que tomar mais cuidado com doenças como ferrugem na soja e antraquinose no feijão. Para quem tem cultivos de batata, seja aqui na serra ou lá no meio oeste, e também tem que tomar cuidado com a requeima. E outras culturas também em relação a madrugadas mais frias do normal durante o verão. Não é todo dia, mas nós vamos ter mais madrugadas agradáveis para o costume. Nem de longe está indicando um verão assim sufocante. Vai ter calor? Vai. E para o turismo isso pode ser muito bom. Há a possibilidade de a gente ter uma temporada em termos de clima muito favorável para quem está de férias nas nossas praias ou para quem quer curtir aqui a serra e escapar um pouco do frio, já que as madrugadas aqui serão frias e não duvido que vamos ter alguma geada. Agora nós vamos falar da temperatura, a distribuição. Como você pode ver nesse mapa aqui, quedas de temperatura ao longo do verão. Alguns picos de calor forte, não muitos, e picos de frio também. Então, esses gráficos aqui eu peguei. São várias rodadas que ocorrem ao longo do dia e que estão se repetindo. Hora nós temos maiores espaços sem chuva, hora menores. Hora maiores quedas, horas menores quedas. Mas vem se mantendo há muito tempo nessa conformação. E no curto prazo, nesse mapa aqui, nós vamos ter a previsão dessa semana. Esse mapa é a projeção para a mínima para a próxima madrugada. Ou seja, o verão começa com frio. Essa semana nós vamos ter, nesse domingo, alguma chuva. O pó da frente fria passando. Ela vai trazer uma queda acentuada da temperatura a partir da meia-noite. E nessa área em azul aqui, é a projeção de risco de geada para o amanhecer dessa segunda-feira. Onde poderemos ter temperaturas mínimas entre 0 e 3 graus em algumas áreas de baixada do topo da serra. Há risco, assim, de alguma possibilidade de algum problema em algumas lavouras, alguns pomares bem pontuais, onde o pessoal é bom monitorar a partir da meia-noite. Já que teremos uma queda bem brusca da temperatura. Segunda-feira começa com tempo bom na maior par do estado. A chance de chuva é pequena. Na terça, continua frio de manhã agradável à tarde. A chuva pode se concentrar mais no oeste. Na quarta-feira, passa uma frente fria. E volta a esfriar de novo na quinta e sexta. Até lá vamos monitorando, mas volta a ter algum risco de geada na quinta ou sexta-feira dessa semana. Aí é para o pessoal acompanhar o Peter e o Coutinho nas diversas rádios que nós temos quando estávamos. E aí nós vamos mantendo o pessoal avisado se vai ter ou não a geada. Então, vamos ter aí uma semana bastante, assim, fora do padrão em termos de verão. O verão começa com frio em Santa Catarina. Não teremos muito calor forte nesses primeiros sete, dez dias. Pelo contrário, vai chamar mais atenção as madrugadas frias. Inscrevam-se no nosso canal, ativem a notificação e acompanhem aqui Peter e Coutinho no Canal do Tempo. Da Climaterra ou não, Coutinho?